Salve galera do canal do Mansão Maromba, aqui é o Austero e a gente vai ter uma prova um pouco diferente e a gente vai ter uma prova pelas meninas. Hoje vocês estão viraçando, então vamos fazer um negócio diferente. Vou chamar aqui pra me ajudar. Hoje eu vou estar com o time. Ele só achou que eu não posso fazer nada, a boca tá rasgada. E aí rapaziada, salve salve. Eita não, bebeu água demais com a tua cabeça. Por isso que enxou, mas eu tomei isso aqui tudo de água. Seguinte, tá aqui os ingredientes, tava coberto pras meninas não verem. Nem nós sabe direito. Mas fala pra lá. Menina na porta ali. Isso aqui muda. Pera aí, pera aí, pera aí. Vai embora, saiu. Saiu. Saiu depois. A primeira pergunta, pera aí. Tá usando luva? Vamos usar. De prendeiro? De prendeiro não tem. Se não for usar luva, nem mexa. Outra pergunta. A cozer é sua, pai. Você tá mandando? Você é cozer desde quando? Vai quem manda aqui nessa área que é eu. Mas é você que é cozinheiro aqui? É meu. Deixa o cara fazer o dele, rapaz. É isso. Se eu cozinho, eu não compro, não. Se eu cozinho, tu cozinhais. Se eu cozinho, o teu. Ó, como tem muito participante aqui na casa, vai falar o quê? Caso vai ter uma função, mano. É isso, é isso. Eu vou pegar e colocar cada um dos meninos numa função. A gente vai fazer uma sobremesa aqui que eu que inventei. Então, ó. A receita é tua, pai? A receita é minha, eu que inventei. Não existe, não existe, tá ligado? E daí tem as premiações. Isso aqui, ó, é para quem acertar o que é. E vai ser muito difícil. E tem o melhor. Quem acertar tem a lua de mel com eu. Isso! E daí, quem acertar o ingrediente vai ganhar esse aqui, ó. Oxi! A força de leite condensado, você é uma força. O que você pensou? Jogar assim, tá chupando, né? Misericórdia. Só tem leite aqui. Leite, creme de leite. Tá falando alto. Tem que falar mais baixo. Tem que falar acertar. Mentira. Esse aqui, ninguém vai acertar. Quanto gastou dinheiro pra pôr, hein? Gastei nada, gente. Mas vale a pena. O fico da sua aqui é vale a pena. Que isso? É mentira. Isso aqui é a tal da Bluebird. Oxi, tu guarda o contrário, né? Cabo pra baixo. Ela virou a sacola agora que eu coloquei aqui. Caramba, eu vou trabalhar no circo agora. Tu pegou isso aí na parceria? Nada. Hoje, então, você se mascorre pra pagrecer que a maçã não é imposta. Essa fruta é de rico. Framboeja. Pucata. Diacho. Tira daqui. Tá entregando o bagulho de três anos. Nós vamos precisar de um litificador. Misericórdia. Você tava pegando o plug errado, cara. É café aqui. Cadê a tampa aqui? Que tampa? A do seu... E... Porra. Essa... Tá vendo que a tampa também fica a tampa? Você olha que tá tampa? Agora a tampa não tá louvada. Ah, tá feio tu na tampa. Tá feio que diabo de tampa. Então, pessoal, agora que vocês vão aprender como é que corta isso aqui pra usar da melhor forma, tá ligado? Sempre quando você corta aqui, ó, fica um pouco dentro. Hum, mas tá chefe. Quando você corta aqui, ó... Na horizontal, né? Agora pega a tampa, eu não vou rir tanto. Pega a mão, filhada. Faça isso aqui, ó. Tem que cortar aí na vertical, né? Assim, de lado, assim. Ei, vocês vão terminar com a renda aí. Vai, Adriana! Ei! Ei! Ei, ei! Vazar, vazar! Rapaz, esse negócio não vai sair hoje nunca não, hein? Vamos ver se aprendeu. Acho que claro que é. Vamos ver se está acabando, né, mano? Olha o som aí, Ciro, que ele tá acabando aqui. Que leite! Que leite! Que leite! Olha esse peito que tem aí, ó. Oxe, tá vazando, feio. Tá na minha leite de moto, hein? Tá furado já, então. Cheiro de gorro de meninovo. Não, não sei cortar não, não sei cortar não. Quando você abre ele assim, quer ver como é que ele cai ali? Ó. Olha! Tá vendo? Limpo, ó lá. Muito inteligente também aí, ó. Isso. Tão lindo. É isso. É aquela mistura que faz, não? Aqueles que bota o pé de treino, um monte de coisa junto, né? Bocha de galinha. Que suas roupas ao comer. É pra eu tentar é? É isso. Ô, meu Deus do céu, me ajuda, meu pai. Não, não. Vai que eu corte o meu diretor é duro. Vai ou não? É Nescaubal isso aqui? Nada a ver com Nescaubal, velho. Checanasse. Parece fofo, dona. Bipicum. Parece bosta de cabra. É pro cabra na tua boca inteira, né? Mas quem tá comendo é você. Você que entende de cabra, não parece a rebosta de cabra aqui, ó. Parece. Qual que é o segredo? Você tem que pegar, pôr o creme de leite e começar a bater. Depois você põe o leite condensado. Tem gente que coloca tudo junto e fica mole. Não, meu filho, ia acabar lá com o seu Nescaubal. Ai, dormi. Eu acho que ia embora da vida. Eu quero comer, eu não falo eu quero. Isso aí é só papo de Nescaubal. É papo de café que ele tá fazendo. Ai, xiii. Ele não sabe cozinhar, não. Eu tô ligado. Ele falou que era o maior cozinheiro da mansão. Ele aqui é o maior cozinheiro. Ele não sabe nem fazer nada. Não sabe nem fazer uma farofa. Aqui foi tudo edição. Aqui, quem fez foi nós dois. Ovo, ele não frita ovo. Fala pra ninguém. Fala, não. Fica na sua. Não sabe fritar ovo. Fazer hambúrguer. Lavar. Não sabe fazer. Você vai ver se o Nescaubal não vai mandar nós lavar. Eu vou lavar. Eu vou lavar. Eu não tô lavando prato em casa. Eu vou lavar aqui. Eu vou comer isso aí? Eu tô doido pra provar aqui. Só pra ver. Tá tão ruim assim? Prova aqui. Chupa aqui o dedinho aqui. Eu passei ali, pô. Ai, menina. Eu duvido a minha comer isso aí. Eu quero ser um cachorro se a menina começar a engostar, véi. Ele botou o que? Botou creme de leite. Leite compensado. Um quissuco aí de... Genciano aí. Ninguém sabe o que é de Balmia. Oxe. Isso aqui é gelatina em pó. Oxe. Fé mesmo que não saiba nem fazer gelatina. Que tem que botar com água quente e água fria. Tem que buscar um chocolate, né? Chocolate aonde? Lá embaixo. Aí, Henrique. Trouxe ele de novo aqui. Trouxe o menino. Oxe. Do pivete aí. É 10 barra 10 na balinha. Eu nunca vi ninguém cozinhar tão bem como você, véi. Esse cara aí, eu mandei ele. Eu vou contratar ele pra fazer comida. Deixa o seu zap aqui que eu vou pegar pra você ser cozinheiro lá em casa, véi. O que ele faz na cozinha é mágica. Você tem futuro, sacana? Eu já tenho futuro, véi. Vou te levar pra cozinha no meu restaurante que tem aqui em São Paulo. Parabéns mesmo que você na cozinha. Você é... Parabéns mesmo. Agora eu vou fazer a cobertura. Vamos colocar aqui, ó, os segredos. Você coloca aqui. Enche mesmo. Aí você fecha assim, ó. Faz isso aqui, ó. Viu? Aí, já tá me dei. Aí, aí sim. Aí, ó. Estamos finalizando aqui. Já já vai pra geladeira. Aí daqui a pouco a gente vai chamar as meninas pra ver se elas vão acertar o que que é. Como vocês podem ver, tá pronto. Aqui cai só a cobertura. Então... Ficou bonito, hein? Ficou, não? E por que você não falou que já tinha que passar a língua aqui dentro aqui? Mas pode passar. Aqui, ó. Vou puxar aqui uma colher. Olha, cheguei na hora boa, família. É isso aí, véi. Prova. Eu quero ver o cast primeiro. Não é, véi? Não tem o cast não, mano. Come aí. Família, quem em casa vai fazer isso aqui, ó? Dá pra saber o que é isso. Essa é a ideia. Tá vendo? Vai ser difícil o desafio. O pessoal acha que é fácil. Faça não. Prova aí. E dá na boquinha. Ó. Quer na boquinha, né? Quer na boquinha. Ô, bagulho é bom. Oxe, eu não vou provar essa coisa. Ei, peraí, peraí. Ei, ei. O que é isso? É Lorde aqui, ó. É, eu não vou provar essa coisa. Eu fiz o negócio e eu não vou provar, né? Tira a envia aqui. Olha. Ah, fica bom. Na boquinha. Não tem que tá curhando nada aqui, não. E aí? Ficou bom, Lorde? Não. Tá caralho. Rapaz, velho. Tem que ficar bom. Agora é só tirar essa fruta de cima aí, ó. Essa uva. Não é uva, mano. É açaí. Também não é. Tem que adivinhar. Se você adivinhar, você ganha o prêmio. Aqui, ó. Esse prêmio é se você adivinhar o que que tem na composição. Só um. Tem que todo mundo ganhar prêmio, né? Olha só, não. Esse aqui é se você adivinhar o que que é. Esse aqui é o completo. O nome do que eu fiz aí. Vai, vamos provar? Ferreiro Rochevo e tu tá com dinheiro pra tá comprando isso aí. Isso é caro, mano. O povo da montanha. Azul. Tem que representar mesmo. E se tiver uma colega que passa a língua disso aqui. Que eu peguei lá. Mas não é o dia todo, não. Tá ligado aquele doce de vó? De vó? De vó? Caralho. Como é o nome, velho? Perdeu, vai embora. Biscoito, essas coisas. Não, já era. Perdeu, 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 perdeu. Vamos provar aqui. O que é isso? Tem que adivinhar. Sem adivinhar, ganha o prêmio. É. Que eu curti. Calma, você nem ganhou. Ai, eu já quero saber. Respira. Se você adivinhar algo que tem aqui, você ganha um desse. Se você adivinhar o que é o total disso aqui, daí você ganha um. Cadê o pote dele? Ferreiro Rocher. Ferreiro Rocher. O total... O que é isso aqui? O que é isso? Mas não tem... como é que fala? Tem. Aquele negócio pra cagar não, né? Não, 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 não. Oxê. Não, é só pra... Não, é só pra... É não. É bom, é gostoso. Só pra lembrar que você não pode comer isso aí, não. Gostou? Tem creme de leite, tem leite condensado. Eu acho que é mousse de... Eu já ia falar uma coisa da maior peach. Ai, pô, eu esqueci o nome daí. Mas é um mousse. De gorraba. Tem que acertar tudo completo. Pô, é mousse de... Acerola. Fala os ingredientes de cima. Não, eu já falo os ingredientes. Se você acertou um, você já ganhou um desse aqui. Eu quero ver se você vai ganhar o outro. Pô, é creme de leite, leite condensado. Não, isso sim, você já acertou. Já ganhou um bis. Ah, tá. Já dá ela, né? É mousse de... De? De bis, pô. Hum, não. Dá só o... Não vou falar. Dá mais um pouquinho? É, não pode não. Ganhou um bis, ó. Oxê, é um todo que ela vai ganhar aqui? Ganhou, pô. Ganhou, pô. Ela aceitou alguns ingredientes. Você não pode falar os ingredientes que ela já falou. Ah, eu não posso falar. Falou, mas não vale. Vai. Ela não pode o quê? Não pode falar os ingredientes que a Paloma falou. Senão tá fácil, né? É isso aí. Blueberry que tem em cima, que eu já vi. Olha! Que pariu! Não, bate aqui. Essa bagaçou. Já ganhei um bis, né? Ganhei um bis. Obviamente. Leite ninho. Você acertou um, ganhou. Agora você tem que ver o completo. Se você acertar o completo, você ganha o que é. Blueberries, bis... Não, o que que é? O que que é? O que que é isso? A sobremesa é essa? É um... Calma aí. Eu sei, mas eu não sei. Entendeu? Um creme brulé. Não. Deixa eu pegar aqui. A última vez que ele botou pra comer um bagulho, foi um pão com camisinha dentro. Caralho! Ah, trolagem. Isso aqui não é trolagem, não. Esse aqui foi o que fiz. Esse aqui é o que fiz. Explica aí como que é. Ó, eu vou te dar um pouco. Você vai provar. E daí você tem... Se você me falar o ingrediente que tem aqui, não vale da cobertura. Você ganha um bis. Aí se você acertar, você ganha um beijo de Lorde, sei lá. Oxi. É brincadeira. Então ela pega e fala, isso aqui é uma carne assada. É carne assada. Se você acertar o que é a sobremesa, o que é, aí você ganha um ferreiro. Cadê o ferreiro? Cadê o ferreiro? Cadê o ferreiro? Ok. Ferreiro, não cabe. Coloca o ferreiro. É mousse de... Nada pouquinho. Mousse de leitinho, mas como tem um negócio de demão aí, alguma coisa... Tem um negócio de leitinho. Leite condensado, creme de leite. Ganhou porque você acertou o coiro, mas você não acertou o nome. Não, você vai acertei alguma coisa. Não tem jeito, obrigada. Tá estimulando a casa pra ela ganhar tudo, as outras mulheres não vai ganhar nada. Cara, você tá invejoso. Só pra eu ganhar tudo. Ela tem que dividir com a mulher, porque essa... Isso aí tá errado, tem que ser direito igual, pô. Não tem mais. Tem que ser esquerda igual, você tá levando tudo aí pra você, pô. Oi. Olá, tudo bom? Você apresenta aí pra galera? Eu sou a Aline Milari. Você se disponibiliza a provar a receita que Larde fez hoje? Tá meio estranha, né? É? Seguinte, você vai provar um pouco. Se você acertar um ingrediente, você ganha um desse. Se você acertar o que é, você ganha aquele ali, ó. Todo? Todo. Vai saber o que ele coloca aqui. Olha. Pode confiar que é Brasil? Pode confiar. É aí que tá a brincadeira, você tem que descobrir. É. Tá desenhando. Você pode não achar o batom, porque esse cara tá botando um pouquinho. Pode passar. Parece mousse do maracujá. Alguma coisa... Tem maracujá? Tem pedaço de mis? Não, eu falei, da cobertura não vale. Errou tudo. Errou tudo. Errou tudo. Ela pega só um pedacinho também. Mas tá gostoso. Tá gostoso. Olha a situação. O que vocês colocaram nesse negócio? A regra, você sabe o que é, você tá pegando o telefone. Eu vou te dar um pouco pra você provar. Presta atenção. Se você acertar o ingrediente, não vale dar cobertura. Porque a cobertura tá bicho. Se você acertar o ingrediente, você ganha um bicho. Se você acertar o que é, você ganha um desse aqui, ó. Bora? Mas eu quero sem a cobertura. Sem a cobertura? Não vale. Se você acertar o que é, você vai ganhar... Nossa, isso é maldade? Não, não, né? É, o bagulho é sério. O desafio... Se ela acertar o ingrediente, ela vai ganhar um bicho de lá. Desafio bom, tu vai ganhar um bicho. Vou acertar, né? Agora a gente tá querendo dar beijo todo mundo. Não, porque é o desafio de cada um aqui. Tá com ciúme. Pega na mão e assume. Tá com ciúme. Calma. Não é maracujá. Você pode comer mais um pouco? Poxa! 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 Não me dê que eu vou levar pra comer. Não, mas não vai jogar, não, pô. Eu vou comer. Bora! Nós não temos 24 horas do dia, não. Maracujá, eu acho. Nem maracujá. Você vem sabendo assim, tem que botar tudo na boca. Ela não! Claro, meu mesmo, que é louco. Vocês vão fazer o quê? Gente, olha, olha bem pra cara desses meninos. Olha bem, você acha mesmo que eu vou confiar que eles não colocaram... Ei, ei, o que é isso aqui? Você pode comer? Gostei doce? É, só uma colherada. O assaí deve ter coisa de fazer... Hum! Aqui, ó. Hum! É o quê? Veio só a parte de coisada, mano. Eu queria um pedaço de chocolate, mano. Não, esse daí não tem... Tem que vergonha isso comigo, mano. Oxi! Mano, chocolate aqui, assim, chocolate, assim, ó. Acho que eu quero coisa na carraspada, hein? É, porque... Não! Isso é frio aí, Zé? Isso aí, Zé? Isso é fodizinho aí, hein? Bora! Não, não, mano. Eu sou limpo, irmão. Bora! Acabado a fazer essas coisas, então vem com gosto, hein? Mano, vocês já pararam pra pensar que vocês vão... Né? Aí tá tudo... Tem que pegar uma máquina pra cortar, porque... Hum, tá normal? Não! Ai, moleque tá se trocando aí, não pode ir, não, rapaz! Tá escondendo criosinha! Você não vai ir aí, não, Zé? Ai, moleque tá se trocando aí, mas... Se você acertar os ingredientes que nós botamos aí... Isso é um pavê? Não! Calma! Tem que comer, pô, daí você tenta adiviar. Mas, pela cara, parece que acontece. Não é pra comer, pô, hein? Deixa eu passar dois aqui pra ela. Se você acertar o que tem aqui dentro, você vai ganhar um... Um vídeo. Mas eu não sei o que... Tá bom, tá bom, tá bom! Ela tá com medo de comer, ela faz uma cobra. É zoeira? Não é! Não, não, não! Eu tô rindo, eu tô em ação, cara aí! Bora, bora, bora! É uva? Não! Não! Filha da mãe, ela acertou a viada! Mas espera que eu acho que tem que ter uma fruta dentro? Não, dentro não! Foi porque caiu, você tinha... Dentro só tem... Ah, não pode falar, não! Água! Então pega logo o prêmio e vai embora, se tu acertou. O nome que você falou no início, por quê? Bora ou minha? Vai levar o meu... É antes, depois que acabar o vídeo, que acontece! É! Tá, porra! E agora é minha! É mousse de maracujá? Não! Ah, que merda! O quê? Não é maracujá, tem limão! Limão! Não pode ser! Tá botando na boca? Tá cheio! Você já comeu, já sabe? Eita! Tira a conha daquilo no nosso, é dada pequenininha! Oxi! Isso é limão! Não! Não! Leite condensado! Tá comendo! O ingrediente agora acabou! Você tem que adivinhar o que que é no total! O que que é? É isso aqui, aquelas passas secas? Não! Não! Passa gorda aí! Oxi! Oxi, tira o teu dedo aí! A gente não sabe onde você tá, bota no dedo agora! Aqui, o seguinte é esse que tem aqui! Frutas cíntricas do oceano, climatizado, boiado no nove guacípes! Aqui, essa frutinha aqui, ó! Caranguejo frito com bunda de tonajura! Então, vai fazer o quê? Então, como ninguém acertou, fazer o quê? A gente vai ter que conseguir o prêmio, né, pesado? Só o prêmio especial, né? O prêmio, só o prêmio! Deixa com a gente aqui! Ninguém acertou? Ó, vou falar agora, no fim do vídeo, pra vocês saberem o que que era! Isso aqui, é mousse de chamito! Eu sabia que ninguém ia acertar! É muito difícil! Normalmente, eu faço cobertura com chocolate branco e óleo! Só que eu comprei... E roubaram! No fim, você vai ver quem foi! E daí, o que que pega? Nós tínhamos bis a premiação, falei, vou fazer a cobertura com ele, desenrolei ali! É isso aí! E com blueberry! Que é a fruta difícil pra caramba! Essa daqui, eu achei que ninguém ia acertar, e duas meninas acertaram! Então, é isso! Todo mundo aí se inscreve no canal, curte, compartilha, e comenta muito nesse vídeo, tá? E me segue lá também, meu Instagram vai estar aí embaixo! É nóis! Mas de 그래서 ela tem um canal, blew enganha! Achei! Erroger! Erroger! O liked Ele usou... Legenda Adriana Zanotto